Alô meus amores de Mulungu, aqui quem fala é Cátia Silene Eu tô passando aqui pra deixar um abraço todo especial Meu amigo Del Ferreira A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Sempre quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Conte a visão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Conte a ilusão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Se o vazio que vem depois Tchau, tchau.